o salve galerinha beleza tudo bem com vocês uma ponte aqui na área mande chegando para trazer mais um vídeo de GTA online com as localizações do evento dos traficantes ganvan e também bordo naufrágio para você que tá querendo pegar o traje da fronteira beleza tô gravando esse vídeo quarta feira dia 5 de julho de 2023 e na data de hoje galera vamos tá mostrando aí a localização dos três traficantes aqui no GTA online beleza o primeiro traficante galera tá localizado bem aqui eu já vou tá chegando aqui no local dele já tá mostrando aqui para vocês beleza já vai tá deixando aquele like só aí para fortalecer ok ó o primeiro traficante galera ele tá aqui na cordilheira Sanxianx tá ali naquela casinha ali chegando ali nele vou tá abrindo o mapa para você ver certinho a localização dele olha tá bem aqui ó é esse cara que tá aqui em cima dessa casa aqui ele ele apareceu poucas vezes tá aqui neste local esse aqui é o cara tá olha aqui ele aqui esse que é o primeiro vou tá abrindo aqui o mapa mostrando para vocês a localização certinha como eu disse aqui na cordilheira né que está aqui perto do oceano pacífico beleza aqui em cima tá do mapa só você chegar aqui nesse local quando você chegar aqui nessas proximidades já vai tá aparecendo aqui a localização dele para você tá vendo seus produtos beleza e vamos agora para segunda localização maninho já segunda localização galera tá aqui próximo a vai meu de rio está só você chegar por aqui eu vou te mostrar para vocês também hoje eles estão tudo bem aqui meio escondido aí tá aqui nessa delegacia que ele ia ser de meio ambiente que tem aqui no mapa eles vou tá parando aqui você tá abrindo aqui o mapa mostrando certinho a localização é esse carinha que tá vim aqui ó esse cara aqui aqui é para isso que você vai tá vendendo seus produtos beleza vou tá vendo aqui o mapa e mostrando que a localização no mapa certinho aí vai meu de rios para você chegar aqui quando você chegar nessas proximidades aqui você já vai tá é vai tá já você tá respondendo aí no seu mapa o local dele aí beleza e bora agora para terceira localização e o terceiro traficante galerinha tá localizado aqui em chamberlain rios já apareceu aqui no meu mapa ali no meu mini mapa ali já apareceu ele tá localizado aqui nessa praça tá só você chegar aqui ó vai ter que vir aqui para trás aqui da praça tá começou chover aqui é esse carinha que tá ali parada ali ó ó pinta ali de traficante é esse carinha aqui que você vai tá vendendo aí o seu terceiros produtos seu terceiro traficante no terceiro produtos aí se tiver vendendo se você tiver nessa ordem ele tá aqui chamberlain rios mas precisamente aqui perto aqui do gerald né para você chegar aqui nessas proximidades já vai estar acendendo no seu mapa a localização dele beleza e agora galera vamos para localização da ganvan e logo após a localização do baú do naufrágio mano para você pegar o traje da fronteira beleza deixa aquele likezão pronto para tá ajudando a gente e valeu bora lá para localização localização agora do baú do da ganvan beleza já ganvan de hoje galera tá localizado aqui nas montanhas tá tá viante próximo ao reservatório tá para você chegar aqui eu já apareci no meu mapa ali também a localização dela você vem por aqui para essa estrada eu tô fazendo por um lado como pelo outro você vai estar encontrando ela do mesmo jeito tá só tá chegando aqui mais próximo para vocês verem aqui ela tá aqui nesse estacionamento que já apareceu ela e aqui é a localização da ganvan beleza onde você vai tá comprando as suas armas lembrando que nessa semana galera tá vindo aqui como arma especial a arma de punzinho né que é o finalizador destruidor de lares arauto e fornal já essa é a mídia tática lança-fogos né para você comprar aí os seus lança-fogos e também para comprar as munições em casa você queira e o mosquete também e a carabona de serviço beleza que são as armas estão nessa semana toda quinta-feira a galera muda as armas tá beleza e agora vamos para localização do baú do naufrágio aí a te mostrar aqui no mapa certinho a localização dela aqui é aquele tubos né que sai daqui depois do cassino você vem reto tem esses tubos aqui grandão do gaseoduto e aqui tem também é o reservatório land act e bem aqui próximo já está aqui a localização da ganvan beleza e agora vamos para a localização do baú do naufrágio e a localização galera do baú do naufrágio você vai ter que chegar aqui nessa localização localização vem aqui para baixo tá ó vai tá aqui embaixo que eu vou ter que vir por aqui tá se você vier de carro de moto você deixa o seu carro aqui tá se a maré tiver baixa ele tava casado numa posição até fácil mano tá aqui já chegamos aqui ó que você já vai ver o barco todo quebrado ele vai estar aqui mano aí pode ser que esteja dentro da água pode ser que esteja de fora depende também da horário que você vir aqui a localização correta dele tá localizado bem aqui no oceano pacífico também tá só você vir por aqui a loja de máscaras está aqui você pode ver por aqui reto você pode vir por aqui por esse dia a tanto faz o local que você escolher mas a localização exata dele está bem aqui nessa curvinha você chegando aqui perto você já vai poder localizar aqui esse barco todo quebrado e logo aqui o baú aqui beleza lembrando que esse baú mano ele vale 25.000 tá e também se você pegar aí pelo sétimo dia consecutivo você vai tá desbloqueando o traje da fronteira beleza curtiu as dicas mano já deixa aquele likezão para fortalecer tamo junto é nóis valeu fui e aí Legenda por Sônia Ruberti